Na maior cidade do Vale do Mucuri, grande parte dos moradores do bairro Manuel Pimenta ficou assustada com um duplo homicídio. Os atiradores estavam em uma motocicleta. Pela manhã, equipes da polícia civil e militar estiveram no local do crime à procura de informações que possam identificar os suspeitos e saber a motivação. Horas antes, duas pessoas foram executadas a tiros. Os corpos ficaram entre a parede e o veículo de cor branca. De acordo com o relatório da polícia, as duas vítimas estavam sentadas na calçada por volta de 11h30 da noite, próximo a um veículo, quando dois homens e uma motocicleta chegaram. O carona desembarcou e efetuou vários disparos, possivelmente calibre 380. Em seguida, fugiram em direção ao bairro Castro Pires. O militar que acompanhou o registro da ocorrência diz que as vítimas são Manuel Adão Carvalho de Souza, 53 anos, e Vanildo Vieira da Silva, de 56. A vítima mais nova tinha registro pelo crime de furto e por ser usuário de drogas. Uma das vítimas foi identificada, estava com um documento de identidade no bolso, a outra vítima não foi identificada. Dessa que foi identificada, a gente tem histórico de envolvimentos com uso e consumo de drogas, furtos, pequenos furtos e ocorrência de ameaça. Mas nada assim de grande vulto. A polícia avalia também o registro de dois crimes contra a vida num curto espaço de tempo na mesma região. Um naquela esquina e o outro bem próximo daqui, a menos de 100 metros, com um adolescente assassinado a tiros. Tivemos essa ocorrência com um adolescente, a do adolescente foi bem clara, estava ali envolvido com a venda de drogas, a disputa de facções criminosas na cidade. Então ele, é o que tudo indica, ele estava comercializando droga para uma facção e foi vítima de membros de outra facção. Essa ocorrência de ontem, ainda a gente não conseguiu definir se tem alguma relação com esse mesmo crime anterior, se tem a ver com o uso ou com venda de droga. Então, tudo ainda é muito prematuro.